E aí, pessoal, tem que ser o cruz, escute aí! Hoje é o dia que o Senhor fez Vamos juntos celebrar Porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre Hoje é o dia que o Senhor fez Vamos juntos celebrar Porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre O caralho que se viu, nem se ouve O Deus que dá para aqueles que Ele espera Quem é como nosso Deus Que habita nas alturas Com sua glória e se muda para Deus Com sua glória e se muda para Deus O céu e a terra Que é bom e sua glória e se muda para Deus O céu e a terra Que é bom e sua glória e se muda para Deus O céu e a terra